O meu brilho você quer, meu perfume você quer Mas você não leva jeito, pra ter sucesso amor tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar, eu sou a diva que você quer confiar Se der mole te limpo todinho, tudo bem demorou não faz mal Passo rodo e dou uma estregada, o meu brilho é natural Abre o olho senão eu te pego e te dou uma escovada Toma vergonha na cara, sai pra lá falsificada O meu brilho você quer, meu perfume você quer Mas você não leva jeito, pra ter sucesso amor tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar, eu sou a diva que você quer confiar O meu brilho você quer, meu perfume você quer Mas você não leva jeito, pra ter sucesso amor tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top e eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar, eu sou a diva que você quer confiar Se der mole te limpo todinho, tudo bem demorou não faz mal